Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, verdadeiro adorador, reconhecido por Deus lá nos céus, graças a Deus, que nós possamos, como nossos pais falavam, ser caprichoso para podermos ser um adorador fiel, louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor, nesse momento é motivo de muita alegria estar neste culto, terça-feira é um pouco difícil, mas hoje aproveitamos, houve uma troca e eu preferi trabalhar um pedaço do domingo, que terça-feira separado vai estar aqui, graças a Deus. Isso não é sempre, mas de vez em quando Deus abre uma brechinha lá, dá para escapar. E nós estamos alegres por isso, louvamos a Deus, eu agradeço a oportunidade desde já, antes que eu esqueça quando saia, mas agradeço porque Deus tem nos dado essa oportunidade. Falar a palavra de Deus é responsabilidade bem maior do que cantar o hino 231, mas graças a Deus, o Senhor nos dá oportunidade, a gente tem que agradecer, porque assim é a vontade de Deus, ainda que somos falhos, ainda que não merecemos, mas o Senhor conhece melhor do que nós mesmos, os nossos corações, o nosso coração. Nós queremos ler a epístola de Paulo e Pedro, primeira epístola, capítulo 1, versículo 1 a 3 e depois passamos a ler o capítulo 3 e o versículo 8. É só para iniciarmos, para quem foi escrita esta carta, vamos ler rapidamente, quero ser breve. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto Galáxia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz, pois sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Capítulo 3, versículo 8, que nos diz, Finalmente, sendo todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receber-lhes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem durmosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-lo. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Amados irmãos, gostaríamos então, nós observamos que o apóstolo Pedro teve uma preocupação e escreveu uma carta à igreja, aos que estavam dispersos, aos que estavam em vários lugares. E ele ali teve o cuidado de deixar claro que fomos salvos com um objetivo. Fomos separados do mundo com um objetivo. O objetivo é esse de fazermos uma diferença. De não termos os mesmos procedimentos que eu tinha lá fora, quando ainda não era convertido. O apóstolo Paulo preocupou-se em dizer que nós, pela graça do Senhor, nós fomos salvos. Segundo a sua misericórdia, pela sua bondade, ele regenerou por uma viva esperança, para que a gente tenha a esperança da vida eterna. E depois ele se preocupou em dizer, finalmente irmão, sede todos de igual ânimos, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos. Não aquele amigo de eu chegar aqui perto, o pastor Osni, dar um abraço nele, para que a igreja veja. Desculpe, pastor, de usar o seu nome. Mas, não para que a igreja veja. Mas não, o fraternal que está dentro do meu coração. Não podemos enganar o Senhor, dizer que amamos, mas quando for preciso de mim, não. Que se vire, né? Eu não estou nem aí com ninguém, né? Isso não. O apóstolo Pedro preocupou-se em dizer, porque Jesus pregava o amor. O apóstolo Paulo pregava o amor. Pedro também trouxe essa palavra sobre o amor. A morte de Jesus na cruz do Calvário foi por amor. Finalmente, ele estava ali, porque ele amou alguém, amou a nossa alma, para que nós hoje estivéssemos separados do mundo. Glória a Deus. O apóstolo Pedro botou, então, esse versículo, essas palavras, aos irmãos da igreja e também a nós hoje. Sejamos animados, corajosos, com firmeza. Não aquele crente fraco, aquele crente abatido, aquele crente que reclama. Mas já pensou alguém chegar para mim e dizer, estou com a dor de cabeça e eu dizer, não há remédio para ti, meu amigo. Infelizmente, tu está perdido com essa dor de cabeça. Não vai dar certo, né? Porque eu estou com a medicação na mão, né? E a mesma coisa, já pensou alguém chegar perto de mim e dizer, amigo, que desânimo é este? Que mal é este no teu semblante? Parece que tu anda sempre triste. Não, o apóstolo Pedro deixou claro essa palavra, que devemos ser animados, ser corajosos, ter fé, ter virtude, porque esta é a vontade de Deus. Para isso, nós fomos chamados. Fomos chamados para termos coragem, para desafiar aquilo que o homem lá fora não tem coragem de fazer. Mas nós servos de Deus. Não pela coragem dos braços, não pela força do braço, não pela força da irritação da carne, não. Mas sim pela força do Espírito de Deus. Que falamos coisas que não prejudiquem uns aos outros. Devemos medir as palavras, devemos ter cuidado, ter prudência. Por quê? Porque com isto chegaremos aos céus. Chegaremos unidos, falando assim, na paz, na alegria e alcançá-lo a essa paz que o Senhor deixou à nossa disposição. O Senhor ama aos justos, porém aborrece aqueles que praticam a injustiça. Eles serão aborrecidos por Deus, não a alma deles. Porque o Senhor ama a todos, porém aborrece a prática da injustiça. Deus pode nos dar grande vitória e sejamos um exemplo para o mundo, para que Deus assim salve muitos através da igreja do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.